Fala galera, boa noite, estou aqui passando para avisar vocês que hoje vamos iniciar mais um O Vestiário, aquele programa top, aquela resenha garantida e eu já vou chamar o meu parceiro Careca para dar aquela felicitação para vocês. Careca, chega mais! Salve galera, salve Luizão, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no seu computador, na sua TV de plasma, no seu celular, seja onde for. Hoje estamos desfalcados, estamos sem a lenda viva, que estava com seus compromissos, mas estou aqui eu, meu irmão Luizão, e agora temos a honra de anunciar dois caras maravilhosos desse futsal, dessa bola pesada. Eu chamo isso e você chama o outro, beleza Luizão? Fechou! Tiago Bolinha aí! Nego Fina, o Finel! Boa noite, rapaziada, como é que vocês estão? Fala para mim, por favor! Boa noite aí, rapaziada, obrigado pelo convite aí, Careca, Luizão, esperamos ter aí uma resenha boa aí hoje. Boa noite, rapaziada, prazer aí estar participando do programa de vocês aí, muito feliz e só resenha, estou até com medo. Luizão, deixa eu te falar só uma coisa, o Nego Fina chegou daquele jeito, hein? Você é louco, quando eu vi o Nego Fina, eu achei que era algum galã de Hollywood, aí eu olho com o Bolinha, ele já está rindo, e aí eu olho com o Finel, não consigo parar de rir, mas é o mais autêntico de todos, né? Né, Nego Fina? A gente só tem que pegar a Levic, senão ele levanta da cadeira e deixa a gente na mão, hein? Eu achei que você ia chegar cantando Ivone e Lara hoje, Nego Fina. Porra, deixa para o final essa, né, pô? Tá certo, tá certo. Finel, Bolinha, se apresenta para a gente, rapaziada. Vai lá, Nego. Nós conhecemos vocês, né, mas... É, na verdade eu sou o mais desconhecido aqui dessa turma, né? Sou atleta profissional de futsal, né? E a gente está atualmente no Sporting Clube Paris, aqui na França. Ambos nós representamos também a seleção do Azerbaijão e estamos nessa luta aí, nesse corre aí, faz um tempo junto. E isso é o pivô, né? O pivô. Fazedor de gol, rei das cavadas, que eu estou só acompanhando, só. É que os goleiros não sabem que eu não chuto mais forte, carequinha. Agora é só cavada, não tem mais força para chutar, pô. Tá certo. E você, Nego Fina? Qual é a sua graça? É, rapaziada, que é o Finel, jogador de futsal atualmente no Sporting Paris. Represento também a seleção do Azerbaijão, junto com o Thiago Bolinha. Então, hoje vocês vão ver aí uma grande resenha aí do Nego Fina aí, né? Também aí da rapaziada, visão passada. Tá certo, tá certo. E aí, Elisão, o que você tem para falar para esses caras aí? Primeiro, o Bolinha é um prazer estar falando com você. Acho que a gente nunca teve a oportunidade de se falar. Então, mas eu acompanho, graças a alguns companheiros seus de time. Um deles é o Finel, aí tem o Vilela, tem o Vassoura. Então, a gente sempre está ali acompanhando vocês mesmo de longe. Parabéns pela carreira. Parabéns por tudo que vocês vêm construindo aí. E eu acho que foi essa geração de vocês que colocou o nome da seleção de Azerbaijão aí no mapa mundial, onde todos podem conhecer. O Finel eu já conheço de longas datas, da gente se encontrar aqui nos extras de São Paulo. É um cara que tem um talento incrível. E a gente até aqui até fala, pô, como que o Finel não estourou, não disputou campeonato nos times mais tops aqui, tanto do Brasil como fora. Mas é aquilo, né? Deus tem um propósito na vida de cada um. O Finel é um cara novo e eu espero aí que ele continue abrilhantando aí. Quando ele entra pisando, vai ficando todo mundo para trás. Então, Finel, conta um pouco para a rapaziada, um pouco da sua história aí, que muita gente só sabe que você é lá de Guarulhos, se eu não me engano, né? Com aquele bonde, um monte de vagabundo ali que saiu de lá. Mas conta para os caras aí, pô. É, rapaziada. Começamos ali em Guarulhos, né? No AD de Guarulhos ali, poucos sabem. Todo mundo acha que eu comecei na UIMP, mas não foi. Comecei ali na AD de Guarulhos. Depois eu fui para o Extra, né? Tive algumas cabeçadas aí no futsal. Aí depois que eu se firmei mesmo realmente ali na UIMP, que aí eu peguei grandes treinadores ali que pôde me ajudar, pôde dar uns conselhos ali para mim ali, seguir a carreira do futsal. E assim, depois veio São Caetano, São Paulo. Aí saí para fora. Tive a oportunidade de ficar muitos anos na Azerbaijão. Ter feito meu passaporte em 2014. Passei pelo Corinthians também. Muitos sabem aí que depois que eu passei no Corinthians, eu evoluí bastante como atleta profissional, porque eu era um jogador varzeano, todos sabem. Vocês sabem muito bem aí que eu vivi aí dando cabeçada jogando na Varza. Mas graças a Deus aí, com o decorrer da carruagem aí, a experiência, a maturidade vem vindo, de acordo com algumas oportunidades que nós vêm tendo e conhecendo pessoas que vêm aconselhando nós. E hoje nós estamos aí no corre da bola pesada, como o 18-6. Ô, Bolinha, eu queria saber quem são esses caras que estão aconselhando o Finel, velho. Você consegue falar para mim que eu vejo esses caras que aconselharam ele lá atrás? Quem são esses caras? Você é um deles? Claro, pô. A gente está sempre nessa parceria aqui. A gente sempre está ajudando um outro. Inclusive, a gente está vivendo junto aqui, no mesmo apartamento, em Paris. Então, a gente está sempre ajudando um outro. E, pô, ele tem aí uma bagagem algo aí por trás. Sim, Paulinho, japonês e Corinthians. Muitos jogadores aí que deram muito conselho para ele. E tem muita história aí para contar do Nego Fina aí. Tá certo. Ô, Bolinha, e o teu começo também, cara? Como que surgiu o Bolinha? Como o Bolinha foi parar no Azerbaijão? Conta aí para a rapaziada daqui de São Paulo, de todo o Brasil, de onde está nos assistindo, que às vezes fica curioso para saber como o jogador brasileiro vai parar num país como o Azerbaijão. Sim. Poucos sabem, né, Luizão? Eu sou de São Paulo também, mas eu muito cedo fui para o Paraná com 10 anos. Qual é o Playboy, Luizão? Joguei no Espéria, tá ligado? Onde que é o Espéria, Luizão? Claro, pô. Eu sou do Espéria, então eu sou o Playboy. Pinel, lá a gente não entra, tá? Só para deixar... Ai, cara. Dá os caras e deixa nós entrar, né, Necão? Pinel, lá no Espéria, irmão. Pinel, rapidinho. Lá no Espéria da nossa etnia, é só nós e a Coca-Cola, irmão. Não tem mais nada parecido, nada. Não esquece. Para você ver como eu sou o Playboy, né? Ai, caralho. E aí eu comecei minha carreira no Paraná, tive bons anos lá no Maringá, e como todo mundo tinha esse conceito meu também, que eu tinha uma família boa, ninguém imaginaria que eu sairia para outros times. E eu tive uma oportunidade em 2010, depois de fazer dois bons campeonatos paranaenses pelo Maringá, eu tive a oportunidade de jogar num time grande no Brasil, que foi o Joinville, né? O Jack, a Crona. E a partir daí eu comecei a jogar Liga Nacional, joguei no Tubarão, sou José. E foi quando eu fui para o Cazaquistão, joguei dois anos no Cazaquistão, e quando eu estive no Brasil aqui jogando pelo Marreco, que eu tive um problema no Cazaquistão, que o time acabou, etc, etc, eu tive o convite de ir para a seleção do Azerbaijão. Para mim foi mais fácil, assim, eu joguei a Copa do Mundo, o final já estava, já, ele é muito antes que eu na seleção, e quando eu cheguei lá, a equipe já estava classificada para a Copa do Mundo. Então é até mérito de alguns outros jogadores, como o Augusto Pivô, que vocês devem conhecer, o Careca, tem o Rafa Neguinho, que jogava antes, e a gente só chegou para pegar a parte boa, que só foi jogar a Copa do Mundo, né? E aí, a partir daí, 2016, eu representei a seleção. E o Bolinha quase entrou entre os três artilheiros da Copa, Luizão. Cara, eu fiquei quarto, velho. E aqui, olha, o Nego foi o quinto, e eu acho que o Vassoura no sexto, foi algo assim. O Vassoura no quinto e o sexto. É. A gente fez um bom campeonato lá, o final tem até uma vitória que ele fez cinco gols no jogo. O Vassoura não vai perder para o final. O Vassoura não vai perder para o final, Bolinha. Imagina essa disputa. Não, ele vai ver essa live, eu acho que foi ele que ficou em quinto. Ele vai falar, não, 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 foi eu que... Você conhece ele, né? O Luizão conheceu a mim um pouco, bateu um papo, mas o Careca sabe, ele não perde. A gente está ali na conversa para ganhar dele, pio, esquece. Eu sei que você vai estar vendo a gente aqui, Vassourinha. Eu quero te mandar um beijo. Meu, eu e o Vassoura agora, a gente está no X1 aí, né, velho? Dono do cinturão e quem quiser, só marcar o jogo que tem, que é nóis. Vassoura, a gente boa. Se apresentou no resenha, acertou no Grêmio e apareceu no X1. É, a gente boa. É porque tem oito ligas de fute set, né? Ele joga cada fute liga do fute set e ele joga no time, pô. Eu cheguei até a pensar que tinha mais de um Vassoura no mundo, mas só ele, pô. Está louco, velho. Ô, Luizão. É uma imagem mágica, mano. Ô, Luizão. Ô, Luizão. Pode falar, Fina. Os caras para de rir, cortando um pouco aí, Careca, dá licença. E os caras para de rir, pô, o neguinho jogou em vários times de extra, acerta num time, vai para um grupo, vai para outro. Vassoura ganha de mim fácil, pai. Faz assim, ó. Ó, Vassoura fez mágica. Ele conseguiu. Você apresentou, beijou a camisa e apareceu no Mundial. Falei, mas ele estava aqui ontem, né? Ô, Luizão. Cara, estava para ter a Eurocopa, né? Quando a gente estava na França, ele estava jogando com bolinha. Aí, nosso treinador espanhol, e o espanhol, você imagina como que é, né, velho? Espanhol é uma arrogância lá em cima. É, bolinha, pá, 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 peru não sei o quê. E quem é a seleção do Azerbaijão? Aí o bolinha começou a falar a seleção. Aí o treinador meteu assim para o bola. Vassoura, primeiro, tem que decidir o que ele é. Se ele joga x1, se ele joga futsal, se ele joga futsete, Vassoura tem que decidir o que ele é. Ali é ninja. O Vassoura é ninja. O Vassoura é zica, mas é, louco. E na França, na França, velho, a gente teve, nossa, aí o bolinha, só a gente sabe o que a gente passou, né, bola? Meu Deus, quantas batalhas a gente teve esse cara, velho. Você não tem noção. Graças a Deus, a gente estava em Paris, né, bola? A ponto de você chegar um dia e colocar a mala em casa e falar assim, caralho, eu não sei onde que eu vou dormir hoje, cara. Eu não tenho cartão para dormir, lembra? Que você pegou as malas, eu olhava falando de apartamento, eu olhava e falava, eu falava, mano, você fica aí, fica aí em casa, mano. Nós vamos comer, a gente se vira. Você lembra dessa daí, carequinha? Eu lembro. O cara te tirou do apartamento, você foi lá para o centro de Paris, você passou uma semana no centro de Paris e eu tinha o carro. Aí você falou, mano, vem me buscar que é para eu voltar para o apartamento. Aí o cara não liberou o apartamento, não tinha deixado você entrar no apartamento de novo. Falei, mano, fica aqui em casa, deixa a bolsa, é chorar, mano. É rir para não chorar, né? Porque aquela época... Eu cheguei a dormir na sua casa, bola? Eu cheguei a dormir na sua casa, não? Você conseguiu nesse dia, era umas sete da noite, o presidente te pegou e te levou em um novo apartamento. Porque você falava assim, não, eu não vou ficar na casa do Bolinha. E era uma forma de ter uma pressão no presidente, e aí o presidente conseguiu arrumar. Eu até falei para você, mano, se precisar, fica aí. Mas... ô Luizinho, o presidente, ele queria renovar comigo e com bola, tá ligado? Aí ele chegou em dezembro, acertou tudo para trás, né, Bolinha? É, até dezembro eu recebi. É, até dezembro ele acertou tudo para trás. Eu tinha pego um dinheiro na mão antes, metade. E aí eu estava meio que, tipo, né, de boa. Aí, mano, ele queria renovar comigo, ele deu dinheiro na minha mão, só que eu não tinha dado a confirmação que ia ficar. ele me colocou no apartamento, lá no meio de Paris, me deu um dinheiro, falou, vai curtir suas férias, e isso, e aquilo. Quando eu falei para ele que ia ficar, meu Deus do céu, irmão, que luta que foi, mano. Você está doido, Luizão. Eu lembro, e eu lembro nessa época que o careca me chamou, falou, Luizão, acho que eu vou renovar, velho. O cara me colocou no AP aqui em Paris. ele está com bolinha. O careca estava sentado perto da Torre Eiffel, acho, num jardim, tomando vinho. Aí ele me disse assim para mim, ô, Luizão, olha aqui esse vinho, três euros, aí no Brasil custa setenta. Luizão, aqui é outra vida. Ô, Luizão, eu tomava vinho todo dia. Mal tu sabia que o que ele tinha era cinco euros, era dois para voltar embora. era dois para voltar embora, não tinha mais nada, pai, mais nada. Bolinha, eu metia a mão em cima, passava sem pagar o metrô e com o dinheiro do metrô eu comprava outro vinho. Mas é, esses casos da bola que pouca gente sabe, né, Bolinha? Porque você, o Finel, o Finel está anos e anos fora do país e as pessoas acham que a vida do jogador é um mar de rosas. Então, vê quanto tempo o Finel, você mesmo, não sei se tem família com filhos pequenos, o Finel, eu sei que tem o filho, fica, pô, mais da metade do ano sem ver o filho. É uma parada surreal que vocês têm que suportar e as pessoas acham que a vida do jogador é um mar de rosas, acham que todo mundo é um Falcão, que todo mundo é um Schumacher, que todo mundo é o Ricardinho. E a gente sabe que não é assim, né, cara? As dificuldades da vida que todo dia faz vocês pensarem em desistir, mas o sonho é uma parada surreal, né? E só frisando um pouco o que você acabou de falar, Luizão, eles passaram a situação aí de não receber aqui na França, fora os times que lá atrás que não pagam nós, prometem em pagar, depois eu pago, depois eu vou acertar com vocês, ficam tranquilos, nós vamos cumprir com compromisso e acaba deixando, querendo ou não, um dinheiro pra trás muito alto, né, mano? Que pra mim, o Thiago, o Careca, até próprio pra você se jogar, você ia fazer muita falta, faz falta. Claro que faz. Então é uma luta tremenda. Ô, Luizão, e, cara, pegando esse gancho aí, do que você tá falando, dessa situação toda, da França, que eu passei com o Bolinha ali, sempre com o sorriso no rosto, mano. De vez em quando a gente reclamava, brigava, mas sempre com o sorriso no rosto. Luizão, tipo, é lógico, tomava um vinho todo dia, não tem como eu não tá sorrindo. De dois euros? De dois euros, você é louco? E aí pergunta, não, mas o time de vocês era ruim. Cara, a gente tava na final four da Champions, cara. É foda. pra ver como é luta, assim, o futsal, pra ver como é luta tudo, né? E o Bolinha teve um aniversário muito bom ano passado. No ano passado, não, ano retrasado. Fala pros caras, aí como foi que você passou seu aniversário, bolo? Qual aniversário? Que a gente foi jogar em Bordô. Ah, do Bolinho, no hotel? Na Boleia. Ah, eu fiz até hoje. Porra! Os caras aqui viajam, Luizão, e o nosso time não tem motorista e não tem nada. Os caras alugam a van, pô, pra viajar. são duas vans e quem que vai ser o motorista? Eu já era amigo do diretor e falava, mano, eu gosto de dirigir, velho, deixa que eu vou dirigir. E eu tinha carteira internacional, o careca já me falou, não, não é possível, mano, isso aqui não é possível, ela não vai ganhar nunca, de quem vai ganhar de quem? Olha o meu pivô, meu pivô dirigindo 400km, que nós íamos num barato, velho, dando o maior risado e aqui na Boleia, tipo extra, tipo extra. Aniversário dele, Luizão. As histórias da bola é sensacional. Aí você fala assim, duas horas de viagem, seis horas de viagem bolinha na Boleia do negócio, velho. Nossa, foi eleita, mano. Exatamente. Mas agora vocês estão num time mais estruturado, um time legal, né, velho? Sim. Paris aqui é muito bom, não tenho o que reclamar não, salada e dia, estrutura boa, Thiago chegou aí para fortalecer, infelizmente aí na UEFA não tivemos resultados positivos, devido a outras questões, que você sabe muito bem, você jogou e sabe que tem que se preparar. Então, resumindo, ela não se preparou muito bem, eu também estava voltando de lesão, fiquei aí quase três meses aí em Maringá tratando meu joelho, né, que eu tive um problema de artrose e agora é uma luta pra caralho isso aí. Enfim, graças a Deus agora estou um pouco melhor, né, venho me cuidando bastante. E é isso aí, mano. Aí agora nós estamos na semifinal da Copa da França, brigando aí para se classificar no campeonato. Eu e o Thiago não jogam sábado agora, né, um jogo muito importante, quanto o Akazá, o Akazá lá que você sabe, o Careca. É um treinador brasileiro lá, né? Um treinador clássico, né? É um treinador brasileiro lá, não é? É. É um treinador brasileiro. que nós falamos entre nós atletas de futsal, né? Ah, o clube é bom, paga em dia. Isso tinha que ser uma obrigação dos clubes, né? E a gente acaba ressaltando isso de que alguns clubes pagam em dia, que não é mais do que obrigação que a gente faz o nosso trabalho. E por experiências, tanto no Brasil quanto fora, da gente ir para clubes com promessas, e a gente sabe que o futsal não é profissional, então a gente acaba sofrendo na mão de muitas pessoas com má intenção, né? Que acaba contratando, a gente veio com um sonho, como o Luizão falou, pô, eu também tenho duas filhas, como o Finel também tem filhos, e não é nada fácil da gente estar aqui, a gente ainda está, a gente se submete a isso ainda, de correr o risco de não receber e ficar de mãos atadas, porque não entende as coisas das coisas dos países. E é só esse gancho, porque é até engraçado que a gente sempre ressalta quando a gente fala, entendeu esse clube? Como que é esse clube? Ah, paga em dia. Ah, paga em dia é bom. Pô, não tinha que ser assim, né? É a mesma coisa quando a gente fala, pô, aquele cara é honesto. Isso daí tinha que ser item de fábrica, igual quando você compra um carro que vem motor, volante, ser honesto, complica as obrigações, tinha que ser, porra, essencial, cara. Mas a gente sabe que, na vida, não é só no futsal, não, você vê as pessoas que trabalham aí, às vezes reclamam que trabalharam e não receberam, a gente vê até times grandes aí do Campeonato Brasileiro com salários atrasados, imagina no futsal, onde não tem um contrato, vocês não têm uma segurança ali que não seja a palavra de um presidente e que da noite para o dia a palavra dele muda. Por isso que eu falo que vocês são guerreiros para caramba. Eu sempre brinco com careca, cara, se eu um dia tivesse a oportunidade de ser jogador, eu não ia conseguir, porque se chegasse no dia do pagamento e o salário não caísse, eu não ia conseguir jogar sem xingar alguém. A gente xinga, só que eles não entendem, né, Luizão? Isso é o pior de tudo. Cara, eu com uma luta diária, eu e o careca, nós chegávamos no vestiário, era até engraçado, porque aqui na França, né, carequinha? Até se você confirma. E como eles são muçulmanos, então eles tomam um banho, tal, sempre de shorts e tal, e a gente ficava, a gente ia no vestiário ao lado, ficava sempre eu e o careca, num vestiário bem pequenininho. E diariamente, um olhava pro outro, assim, sorrindo, o outro chorando. Na verdade, era um levantava o outro, quando um tava de mau humor, o outro falava, não, mano, vamos. E um sempre perguntando, nem aí, falou pro presidente, nem aí, alguma novidade. Sempre tentando pescar alguma coisa e uma luta, velho, diária, 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 e um estresse que, assim, que não cabe dentro. A gente passa hoje, a gente ri, mas o momento era muito delicado e difícil pra gente. E, ô Bola, isso que você tá falando, tipo, e você é brasileiro, fora, no país dos caras, sabe, Luizão? Então, meio que você tem a obrigação de render, velho, independente de tudo, mano. Esse treinador nosso espanhol aí, né, o Sérgio, pô, ele era um cara que ele era muito duro, assim, né, com bolinha nem tanto que eu acho que ele tinha medo do bolinha. Mas, pô, comigo ele era muito duro, mano. Comigo, mano, meu Deus, Luizão, nossa, eu não podia fazer nada que o cara vinha em mim, mano, de dedo, mano. Tá doido, tá ligado? Tipo assim, eu acho que ele descobriu a maneira dele arrancar o meu melhor também, eu penso muito isso, eu sou um cara que quando eu tô nessa situação eu rendo muito mais, tá ligado? Só que, mano, ele vinha, vocês brasileiros não sei o que, vocês brasileiros não sei o que lá, e biriri, aí um dia, aí um dia, mano, ele chegou no treino, cortaram a luz da casa dele, o presidente não pagou a luz da casa dele. Ele queria fazer greve, ele queria fazer greve, agora ele quer fazer greve, bola. Agora! Do seu jeitinho, né? daquele jeito. E, velho, pô, tirando, tirando eles, vamos falar sério agora, né? O Bolinha falou que ele chegou na Azerbaijão e o Finel já tava lá, já ajudou bastante o Bolinha assim e tal, né? E ele ajudou você até comprar comida japonesa, não foi, bola? Escolheu os pratos? Aí não. Ah, não, eu vou embora. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Aí eu vou embora. Não, não, não. Liga pro pessoal aí. Não, eu contar não vai ser legal, tem que contar você. Então eu vou contar, porque eu vou contar o que me contaram. Eu vou contar o que me contaram, entendeu? Foi o Vassoura que falou? Foi ele e o Vassoura num restaurante lá na... lá no Azerbaijão e tinha o menu, né? E o menu bonitão assim e tal. Tava ele e o Vassoura e as negavéas. E as negavéas e o Vassoura ele pegou o menu aqui e apontou pro cara e falou em busca assim, eu quero esse. Só que ele apontou pro barco, só que na verdade ele queria um sushi do barco. Era um do barco, era um hot, alguma coisa que tinha ali, mas tinha todos os tipos de sushi. Eu quero esse. Aí o Vassoura que beleza, deu meia hora, velho. chegou uma barca de sushi e aquela e vai... Olha ele já dando os caras com olhos desse tamanho, já não sabia falar direito. O cara também já não entendia porque no Azerbaijão o cara fala um russo, mas tem a língua dele, o Azeri. Então é mais difícil ainda. E ele falava assim, ah, tinha o Voteta, Voteta, Voteta é tipo esse aqui. E o Vassoura, não, mas tu tá apontando pro barco, macho. Não dá certo, o cara tá trazendo o barco cheio, o cara desesperado, uma briga, velho. E o Vassoura, outro dia, contando pra nós, falou, pô, o Neguinho pediu sushi, cara, chegou um barco gigante. Ô, Nego Fina, negu Fina, conta a sua versão aí, eu sei que você tem uma versão disso aí. Você foi mal interpretado. Você sabe que eu não consigo, Luizão, não sou igual o Vassourinha, né? Não, você tem que explicar. Não, você tem que defender, nego. Você pediu, eu pedi ali, apontei ali, né, mano? Aí veio o barco, aí a Negavé, né, até falou assim, o que você pediu? Falei, não, ô, Negavé, pedi esse aqui, pra nós, pra mim, pra você, pro Nicolás, o Vassourinha e a Negavé lá, pedi outra coisa, entendeu? Então, pedi esse aqui. Ela, não, tá bom. Eu falei, tá bom essa aqui? Esse aqui é ela. Ainda ela. Tá bom. E eu apontando. Falei, beleza, então, vambora. Daqui a pouco chegou, a barco do Frenama, mas eu não pedi isso, cabrinho. Eu não pedi isso, não é nada, macho, macho, tu apontou lá, macho. Aí eu falei assim, agora vamos comer, já era, senão não vai ficar discutindo com esse cara aí, ele não entende nada. Mas é engraçado, isso aí foi bota. Isso aí foi bota. O Vassourinha falou pra mim, o Vassourinha falou pra mim, que ficava assim, não, macho, não é isso não, que não sei o que, você tá pedindo o barco todo. é o final, é o final, sai daí, você não sabe nem falar, é o que disse, não sei o que. Eu dei uma outra boa vida, o final que aconteceu aqui na França também. Agora? Tá ligado aquele tramoy, né, que é o trem que a gente ia pro ginásio. É igual o metrô, Luizão, que ele vai no meio da rua. É igual o que tem no Rio de Janeiro, Luizão. É o Trônex, é o Trônex, o bondinho ali. É tipo um trem, sai na rua. E você entra nele, você é obrigado a validar, você tem um cartão, você tem que validar. Só que não tem controle dia a dia, é honestidade da pessoa de pagar ou não pagar. E você sabe que a gente é brasileiro, né, mano? Eu vou contar o resumo. Aí, aqui, a gente sempre indo, mas eu sou um cara que, eu ficava desesperado indo pro trem. Careca conhece, Luizão. Porque assim, Luizão, a maquininha, a gente fica perto da máquina. Se o guardinha vem, você bate, e aí se vem o controle, ele viu que você validou. Tudo bem, até aí tudo bem. Então, eu ia todo dia aqui alerto, né? Todo dia alerto? Aqui, desesperado. O neguinho tranquilo, eu aqui desesperado com os guardinhas, se os guardinhas... Careca conhece, Luizão. Coração a mil. Aí, teve um dia que o guardinha entrou, e a gente sempre ficava no fundo do trem. E o guardinha entrou, só que o meu parceiro aqui não carregou o dedo, ele não tinha crédito. Eu tinha. Então, na hora que eu vi o guardinha, eu pum, bati o meu. Então, beleza. Aí, o neguinho, eu falei pra ele, negou, o guardinha, puta, mano, não coloquei crédito. Aí eu falei, senta aí, senta aí, mano, senta de costas, de costas pro cara. E aí, por um tempo, eles fecham a porta, e ele começa a controlar as pessoas. Aí, o neguinho fazia assim pra mim, mano, ele tá vindo, ele tá vindo. Aí, eu falava, tá vindo, tá vindo. Aí, eu falava, irmão, finge que tá dormindo, aí ele na hora. Finge que tava dormindo, tá legal? Aí, aí ele, do nada, ele voltou, mano, não vai adiantar, ele vai vir aqui, ele vai vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. E o cara tava vindo. Aí, no caminho que a gente tava chegando no outro ponto, eu, deu uma luz em mim, assim, aí eu falei assim, mano, na hora que ele tiver vindo, quer abrir a porta, você vaza correndo. Porque aí, na hora que parou no outro ponto, que a porta abriu, que o final foi sair, eu entrei no corredor, aonde ele tava avaliando, faltava três pessoas. E eu tentei passar, ele me bloqueou. Aí, tipo, ele achou que eu não tinha apagado. Aí, ele tem que validar. Aí, eu fiquei metendo do louco aqui, tentando pegar meu cartão, tal, demorei uns dez segundos, que foi o tempo do final sair do tramué. Aí, na hora que ele saiu, eu passei. Aí, o cara olhou ele, ele viu ele na rua, mas aí já não tem mais o que fazer, né? Aí, eu fui embora e o final, tristinho, assim, puto, andando, indo pro treino, faltavam os dois pontos do treino. Aí, eu ligava, bora, nego, pega o próximo tramué. nem fudendo, o guardinha tá me perando. e não sei o que lá, que loucura, pai, uma resenha dentro do trem. Bom, vou falar um negócio pra vocês. Esse cara aqui, ele tem um imã, ele tem um imã, anda junto com ele pra coisa errada. Pai, eu fiz um ano aqui, e, careca, não paguei uma vez. Não fui mesmo uma vez. Se eu fui mesmo uma vez, foi muito assim. Não vou mentir, eu fui mesmo uma vez só. Ô, Finel, então, no caso, você que tá certo, de andar sem pagar, em um ano. Ele é influenciável, Luizão. Esse Finel é mito, véi. Finel, vamos lá, agora um pouco sério aí. Finel, você, na minha opinião, joga em uma das posições mais difíceis do futsal, que é a posição de ala destro, né? Então, se o cara tem um pouquinho de qualidade, ele vai sobressair. Se ele não tem, entrado, põe um beck lá de ala. Enfim, pra você, como estrangeiro, não sei, na verdade, se você conta como estrangeiro aí na Europa, você encontra muita dificuldade, Finel, nessa sua posição? Luizão, e, careca, conto como estrangeiro, sim, sempre contei. a concorrência é muito grande, realmente, né? Na posição que eu jogo, que é ala, né? Inclusive, os times que eu passei, eu sempre me adaptei muito rápido, graças a Deus, viu? O Thiago tá aí, praticamente, metade da minha carreira, nós jogando junto aí, só o ano passado, ficamos que um ou dois anos assim, longe, né? Sem jogar junto. E, Luizão, eu vou te falar que, meu, você sabe, né, que os times que nós, os estrangeiros, na verdade, quando chega, é pra jogar, pra resolver, o careca sabe muito bem disso, que a cobrança em cima de nós é muito grande, então, eu vejo um pouco de dificuldade, não vou mentir pra você, inclusive, o ano passado, nós estávamos em sete brasileiros, então, a minha concorrência era eu e o Vassoura, né? Na mesma posição, na mesma ala, só que eu também não vejo problema assim, dependendo da equipe que nós estiver jogando junto, e o treinador também, eu consigo me adaptar, tô falando particularmente de mim, o Vassoura retém muita bola, um exemplo, ele joga muito com a bola no pé, então, vocês conhecem o meu estilo de jogo, o careca, você, Luizão, sabe muito bem que eu sou um jogador de movimentação, entro pisando, então, eu não vejo assim que eu tenho essa dificuldade tanto assim, não, lógico, é difícil, é, na minha posição, tem uma concorrência muito grande, vamos falar de seleção brasileira, por exemplo, porra, vários aí, craque aí, hoje estávamos assistindo aí, né, a seleção contra a Espanha, Marcênio, outros atletas aí, que de alto nível, próprio Varedo também, Leandro Mina aí no Brasil, então, por isso que eu tive essa oportunidade de se naturalizar a Zeri, né, Azerbaijão a mim, e fui, mano, porque eu vi essa concorrência aí no Brasil, que ia ser convocado. Ô, Finel, é, legal demais o seu ponto de vista, eu vou dar a minha opinião sobre você, sobre o seu futebol, e tudo que eu te acompanho desde a época de São Caetano, que foi quando a gente começou a jogar contra ali no Sub-20. Sim. Eu acredito que você tem, e você, né, hoje não, porque o tempo passou, né, e hoje a gente já está muito mais próximo do final da carreira do que para o começo dela, né, mas, cara, eu via você como um dos grandes jogadores, assim, eu vi você fazer coisas que poucos caras eu vi fazer, a sua inteligência, essa contramão que você pega, é o negócio seu, né, você faz isso desde a época do Sub-17, e é uma facilidade para a direita, para ir para a esquerda, assim, né, a gente sabe que às vezes na carreira a gente se depara com algumas situações, a gente se depara com algumas pessoas que muitas vezes a gente acha que vai vir nos ajudar e não nos ajuda, né, eu tenho certeza que se você começasse, se hoje você estivesse no 20, com a cabeça que você tem hoje, Fina, você estaria com essa camiseta da seleção brasileira, com a camisa dos grandes times, e você não teria saído nunca, irmão, porque a qualidade que você tem, a leitura de jogo que você tem, e essa inteligência que você tem dentro da quadra é impressionante, é, você, eu fui assistir um jogo ano passado contra o time do Guina, Lili, se eu não me engano, né, que foi o jogo que decidiu o título, o Lili, não era? Muvô, lá de Lili. Você estava machucado, né? Você estava machucado, só que, eu fui na casa dele um tempo antes, ô Luís, ele estava com o joelho desse tamanho, eu falei, como você vai conseguir jogar esse jogo? Ele pegou a bola, ele botou embaixo do braço, ele deu porrada, ele marcou, fez gol, irmão, você não tem noção o que o Finel fez com a bola, sabe? E, por conta de algumas coisas, a gente sabe que você sempre teve que se manter ali em cima, porque se você se empatasse com alguém, a cobrança em você era, era muito maior, era muito mais pesado, você tinha um teto de vidro, assim, né? Comparado com os outros, assim, mas, cara, é muito bom de ver você jogar. Pô, na Vars aí, às vezes eu estava jogando, o seu jogo era um, dois depois, eu ficava para te ver jogar. Você é um cara que dispensa comentários de qualidade, de verdade, Mauro, eu sou um fã do seu trabalho, assim, mas muito, muito, e o futsal precisa de jogadores, assim, igual você, Fina, de verdade mesmo. O Finel já me pegou na contramão lá no CDM. E se eu pegar o Negão na contramão, para ele virar o contrator. De vez em quando ele posta esse TBT dele aí, ele fala, Luizão, você fala assim, roubei a bola, aí na hora que você vê, o cara passa igual o Fórmula 1. Bolinha, eu não vi nem de onde ele saiu, mano. É, exatamente. Eu só estava vendo a bola, quando eu fui, a bola já tinha, aí eu falei, nossa, aí ele passou por mim, falou, achou que eu não tinha te visto, né, Negão? Eu falei não, você sabe que não. Obrigado pelos erogamentos aí, obrigado de coração, você resumiu tudo, não preciso nem falar mais nada, Luizão também aí, me conhece também, e eu sou grato aí por ter pessoas assim, verdadeiras assim, né, que elogia, mas quando tem que dar um puxão de orelha, também falar os defeitos também, é importante, para quem está acompanhando aí, ver aí, que nós também não estamos de bobeira aí no futsal aí, e é isso, vamos que vamos. Bolinha, mas vê se o Pinel tem defeito, teve um CDM aí? É um campeonato, é um campeonato de Esther, é um campeonato bem forte aqui, né, Bolinha, em São Paulo? Tipo o Zona Livre. O Pinel, o Pinel era administrador do grupo do esquadrilho, montou o Chunks, e jogou com o Manguaça, é gente boa? É para ganhar o campeonato, né, um dos times tem que chegar, né, pai? Luizão, sabe o que o Bob falou para mim? E a naturalidade que ele consegue fazer isso, ele estava nos três grupos, ele está parecendo aquele shake que faz o time no torneio lá em Dubai, monta quatro times, é para chegar mesmo, né, pai? Tem coisa que acontece... Luizão, 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 tem coisa que só acontece com o Pinel e com o Botafogo, quais foram as experiências do Pinel? Alô, com o shake e no Japão? Não, essa daí não tem como não contar. Ô, Bolinha. O Pinel conseguiu, o Pinel conseguiu, jogar no Japão e não receber, irmão. Você conhece algum Japão e não tem? Você conhece, não? Eu sabia que eu ia falar isso, mano. Mano, como pode, Luizão? É fora da lógica, né? Não tem como. Aí ele foi jogar o torneio aí nos Emirados, e não recebeu. Então o Pinel conseguiu. Ele conseguiu conhecer um japonês caloteiro e um shake pobre. Já era. Já era. O Pinel conseguiu. Ele zerou o videogame, né, pai? Não tem como. Pô, às vezes eu vou na feira, eu peço um pastel e na hora de pagar, eu falo para os caras, eu falo, existe japonês caloteiro? Porque eu tenho um amigo que tomou um calote no Japão. Não tem como. Não dá, não dá. Esse cara não existe, não. Você tem razão, Luizão. Foge da lógica, eu nunca ouvi isso na vida. Esse cara não existe. Não tem como, cara, o Pinel é mito. Mito, o Pinel é mito. Final, o Pinel é de Guarulhos. Não foi só eu, não. O John Reno também pegou essa barca aí, mano. Pô, o cara conheceu um shake pobre, velho. Na vez, todo mundo pegou petróleo. Chegou na vez do Pinel, a Petrobras fechou. Começou a guerra, amigão. E a mesma pergunta que eu fiz para o Pinel, eu vou te fazer. Acho que você é um pouco mais velho que ele. O Careca estava falando, acho que você é 8'5". Então, você pegou uma geração... Careca, né? Careca está mentindo para você. É porque eu estou careca, né? Eu falei 8'5 ou 8'6. 8'5 ou 8'6. Está doido, o Careca? Eu sou 8'7, cara aí. Ei, de novo? Porra! Bolinha. Você falou que antes de ir para o Azerbaijão, você esteve aqui no Brasil e jogou ali no Jack. E você também joga numa posição que aqui o futsal brasileiro muda, 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 mas na hora que o bicho pega, é bola no pivô e vai dois caras lá chutar e o caramba. Qual a dificuldade que você encontra sendo pivô e sabendo dessa quantidade de pivô brasileiro que tem espalhado aí pelo mundo? Então, você pega só na seleção do Azerbaijão, tem você e tem o Villela. Aí a gente vai lá, acho que é na Geórgia, né? Vocês me corrijam. Tem o Elisandro. E aí a gente vai pulando outros países, vai surgindo mais pivôs brasileiros. É uma posição que o futsal brasileiro sobra perante o futsal mundial? Cara, eu acredito que a qualidade do jogador brasileiro, eu acho que tem espaço para todo mundo e existem até pivôs que a gente nem citou nomes aqui que tem a mesma qualidade dos que você citou aí. O Elisandro, o Villela, etc, etc. Com certeza a dificuldade é grande, a concorrência é grande, mas o espaço também é muito grande. As oportunidades aqui fora do país é muito grande. Eu costumo dizer que aqui, às vezes, nem sempre é o melhor jogador, aquele que se destaca no Brasil, que vai conseguir se adaptar aqui fora. Até não só pela quadra em si, existem muitos fatores externos que fazem com que tenha essa dificuldade, sabe? Alimentação, cultura, a forma que joga, é outro futsal. Eu passei por diversos países que cada país era muito diferente. E eu acho que, para mim, o que fez que eu conseguisse ter uma carreira de sucesso aqui fora, vamos dizer assim, que eu considero que eu consegui conquistar muitas coisas, foi que eu consegui me adaptar muito rápido a cada estilo de lugar que eu estive. Mas não só dentro de quadra, tanto a cultura, o pensamento dos atletas, a alimentação, as viagens, etc, etc. Então, sobra. Com certeza sobra, Luizão. A qualidade, como você mesmo, um grande pivô que nunca foi profissional, e o rei da Vars aí, campeão várias vezes pelo extra oficial aí em São Paulo. E eu sei o quão difícil é você chegar e jogar um extra oficial aí em São Paulo, porque eu já joguei aqui no Paraná e eu vejo os jogadores, acompanho muitos jogadores que jogam. Inclusive, eu vi a final de vocês, eu até falei para o final, pô, aquele time ali que eu não conhecia nenhum jogador, que é o Joga 10, um monte de jogador bom, rápido, velho, os caras entram pisando, e encaram, e vai para dentro, e tudo jogador que jogaria. Então, por isso, eu acredito que sobra sim, sobra sim, Luizão, muita qualidade, muito pivô bom tem por aí. É só a gente saber lapidar e saber procurar bem que, pô, seleção brasileira a gente faz aí de 10 de jogadores bons que a gente tem que disputaria campeonatos mundiais tranquilamente. Pegando esse... Parabéns dos campeões aí do Biqueira, né? É isso aí, é verdade. Falaram que tinha um sapo lá, né, Pinel? Falaram que tinha um sapo lá de Guarulhos no Biqueira. Parabéns aí para o Biqueira aí, sei que o Ferruge vai estar acompanhando essa live, com certeza, esperando só aquele... Aquela vestia do Nebo Fina, mas não vai ter que eu tô... Eu vim treinado, treinei antes, cargado. Pinel, por que você tirou o óculos? Não, agora é papo sério. O óculos era só na entrada. É só na introdução, né? Só na... Já vindo, tá bom. Ô, Bola, você é um cara maravilhoso, Bola. Luizão, eu virava para esse cara. Vamos ver se você lembra o que eu te falava quando você começava com esses papinhos seus. Você lembra o que eu falava para você? Eu lembro. Você falava assim, você não tem noção o quão grande você é, quem é o jogador que você é, a referência e tal. É assim, eu fico até muito feliz. Eu até ficava lisonjeado que você falava isso para mim, mas eu sempre levei com... Eu nunca tive esse status como o Pinel é um cara conhecido no Brasil todo, mundialmente, atletas que são muito... Eu acredito que fizeram uma carreira muito melhor que a minha e são muito mais reconhecidos. mas eu sei que, paralelamente, eu consegui conquistar o meu espaço, consegui criar o meu nome, mas eu nunca, assim, me concederei um super, tipo, assim, um grande atleta de futsal para a seleção brasileira e tal. Mas, lisonjeado pelo que você me falava diariamente, eu sei que era de coração. Era de coração e era verdade, Bola. Eu não sou de jogar conversa furada, não. O Luizão sabe muito bem disso, o Pinel também. Se eu ter que falar, eu falo mesmo. E quando eu falo de alguém é porque realmente eu acho, né? É a minha opinião, né, velho? E eu acho e... Tá louco, mano. Você foi um dos grandes aí que eu joguei. Tanto quanto pessoa, como atleta, como jogador. Para treinar, Luizão, é o manhaca. O manhaca, mano. É o dos meus. Ai, eu só treino. Só que, cara, só que, cara, quando começava o jogo, eu não sei o que acontecia com o Bolinha, mano. Ele... Era um absurdo o jogador, velho. Um absurdo. E o Bolinha. E eu até falei para o Careca, pô. Você não demonstra ser esse cara engraçado que você é dentro da quadra. Você demonstra ser um cara ranzinza do caralho. Folgado, né? Você demonstra ser um cara sério. Para não dizer folgado, né? É, pô. Não é nem folgado, né? É assim, que a primeira impressão é a que fica. Mas batendo um papo com você, você vê que você é um cara espontâneo, uma resenha danada. E é por isso que é muito bom, assim, esses bate-papos que a gente tem. Porque a gente vai mostrando para as pessoas o outro lado do atleta, né? Luizão, isso é uma coisa até que você está colocando que não é sofrer. Eu passei na minha carreira isso. Porque dentro de quadra ali, eu sempre briguei muito, assim, pela minha equipe. Eu sempre estravejei muito. e eu sempre falo que eu preciso estar nesse nível de estresse para mim conseguir eu ter o meu rendimento. Por um momento da minha carreira, eu tentei não ser assim. Porque eu sei que muitas vezes eu se tornava um cara antipático, um cara que, porra, a bolinha é folgado. No entanto que os espanhóis mesmo, Luizão, os caras não me suportam. Eles não podem me ver, assim. Eles acham que eu sou... Só briga. Quando eu jogo contra a Espanha, não tem, é poucas ideias e é pau nos caras. Ele ficou bonzinho, não fazia gol em ninguém, Luizão. E aí a gente sabia que a dificuldade quando a gente jogava contra esses times precisava de ter um algo a mais. Porque a qualidade dos caras era isso. E eu consegui as minhas melhores performances, os meus melhores jogos sempre foram nesse estresse. E quando eu tentei não ser assim, eu não consegui render. E foi aí que eu percebi, meu, eu tenho que ser assim, não ser sujo, eu nunca machuquei ninguém, eu nunca fiz nada pra machucar ninguém, mas eu sempre fui até o limite ali de força, brigando com o juiz, essas coisas. Eu vou firme. E acho que foi isso que... Foi essa característica que eu criei dentro do futsal. E como você diz, muitas vezes as pessoas vêm e falam pô, o bolinho é mal folgado esse cara aí. Sempre aí tá arrumando confusão em jogo e tal e tal. Mas eu sei que é legal quando tá jogando do meu lado que eu vou estar lutando junto, irmão. E eu sei que quando acaba ali, acabou. E a gente pode estar trabalhando um dia junto, respeito acima de tudo, né? Ô, Luizão, bolinha, finel, e eu passei uma parada com você, bola, na Rússia, lá em Tiumen, que eu sei muito bem que ali foi, acho que, um dos piores momentos da sua vida, né? Você nem precisa falar sobre isso, mas eu sei que foi um dos piores momentos da sua vida. E você, pelo que você passava pra mim, você não conseguiu render aquilo que você queria render. Pra mim, aqui no Brasil, te vendo jogar, mano, lindo. Só que eu entendo o que você falava porque você tava no dia a dia ali e tudo mais, né? E quando acabou o último jogo, a gente jogou muita bola aquele dia contra o time da Biela Rússia. Que acaba o jogo e eu vejo a torcida inteira do Tiumen batendo palma e cantando BOLINHA! É BOLINHA! É verdade. Eu olho pra você, você enche o olho de lágrima e quando seu olho começou a encher de lágrima, acho que eu já tava... Com certeza você já tava chorando, é verdade. Eu já tava derramando, já, velho, de emoção e de alegria, porque a gente sabe o que a gente passou ali, né? E foi um momento, assim, muito da hora pra nós ali ver esse reconhecimento de um cara que saiu aqui numa comunidade de playboy de São Paulo. Mudou pro Paraná. É o paranense mais paulista que eu conheço, é o paulista mais paranense que tem, né? E o cara fazia o nome na Rússia. Ele chega numa cidade chamada Tiumen, lá na Rússia, na região da Sibéria, e tem uma torcida gritando Boulinha. Não é pra qualquer um, irmão. Não é pra qualquer um, irmão. Então, você... Se você acha que você não é grande, se sinta grande, velho, porque você é um dos caras maravilhosos. Meu pai é teu fã, né? Meu pai tem... Eu acho que a camisa minha do Axis, meu pai já até deu pra alguém, mas a sua tá guardadinha lá na casa, e quando eu tiver meu museuzinho, eu vou tomar dele e vou botar lá. Que da hora, irmão, que da hora. Fico feliz até que você lembra disso daí, porque esse momento realmente foi muito difícil, e eu saí de lá com uma sensação de tipo, meu, tá que eu desaprendi de jogar, eu não consigo mais fazer as coisas, eu tô inseguro. Tava inseguro pra fazer coisas simples no jogo. E pra mim foi uma grande volta, cara. Foi uma sensação até de um título ali, de poder voltar pro mesmo lugar, onde eu me senti o pior jogador do mundo, e fazer um grande campeonato, mesmo sem salário, sem nada. Eu voltei a ter a felicidade de jogar, porque eu tava num ambiente muito bom, junto com você. Os atletas foram excepcionais ali no Axis. E voltar ali, conseguir fazer três grandes jogos, e mostrar quem realmente eu era. E ali foi uma grande satisfação pra mim, realmente foi um título pessoal, que tipo, pô, voltei pra um lugar, que acho que foi um dos poucos clubes que eu saí assim, tipo, meu, não consegui fazer nada. Foi uma merda aqui. E depois voltar e poder mostrar o meu valor, foi muito gratificante mesmo. Até legal de você lembrar disso daí. Foi da hora ali, irmão. Foi da hora. Eu lembro de tudo, Bolinha. Eu lembro de tudo. Eu te amo. Você sabe que eu sou louco e apaixonado por você, velho. Não é de hoje. Não é de hoje. É, cara, é de hoje. Boleta. Uma resenha desse campeonato, Luizão. A gente pegou o Léo Bugiel e o Higuita. E a gente ficou marcando o goleiro linha, mano, há sei lá quanto tempo, acho que um mês direto marcando o goleiro linha. Todo dia tinha um gocinho de goleiro linha. Aí como foi o gol da classificação do Axis, para o final fora. Conta para os caras como é que foi o gol de empate contra o Cairante. Aquela pisada do Careca, aquela patada de onça dos 10 metros da defesa, chute no segundo pau, golaço do Carequinha. Todo mundo estudando o Léo, todo mundo estudando o Higuita, gol do Carequinha. Aí eu falei, não, ele não conta que ele fez 15 TBT desse gol também, eu não aguentava mais. Pinta-feira, gol do Careca. Imagina se ele me mandava pouca mensagem, ou ele falando da felicidade dele de estar numa final fora da Champions. Não é estar louco? Você jogou final fora da Champions? Você nunca jogou? Por isso que você não mandava mensagem. É mó alegria. Ele falava assim, quem pisou na quadra preta, pisou. Aí o Bolinha falava, eu já pisei mais de uma vez. É, não falava não. Falava assim, falava assim, o Bolinha falava assim, a gente na Rays e a Bolinha, eu não sei, o Bolinha tentando falar em espanhol, em francês, já metiu em inglês. Ele é, eu não sei quando eu voltar aqui de novo, mas eu estou tendo a felicidade de estar mais uma vez jogando uma Final Four. Tá inventando, Luizão, eu não falei isso aí não. Mas, ó, no Final Four, no Final Four, o Barcelona foi campeão. E o Barcelona só esqueceu de fazer uma coisa, pagar o bicho do Bolinha. O melhor jogador da época do mundo se chamava Panivarella. Teve uma dividida no meio da quadra, Panivarella não fez nada, irmão. Conta para os caras. Ele deu um socão na minha cara, pô. Na verdade, nós jogamos contra o Sporting e foi daquele jeito. Extra oficial, irmão. Não tinha conversa. Falava com o treinador, com todo mundo do time deles. Falava, ah, vocês achavam que vocês vão ganhar fácil, né? Tá difícil e loucura. E os caras loucos, ganharam de nós, uma equipe, pô, não tem nem que falar do Sporting. E os caras já loucos para me matar. E caiu na Final Four contra eles. E aí foi uma bola no meio da quadra ali que eu já dividi com o Eric mais forte, a bola sobrou. E ela sobrou no meio da quadra e ela veio mais para mim. Para mim e para o Panivarella. Eu meio que fiz um bloco nele. Na hora que eu fiz um bloco, ele virou com tudo, mas ele deu um murrão na minha boca, assim, rápido, e pum, e eu já caí. Caí. O Juizão já veio e deu vermelho na hora, mas deu aquela rolada de Neymar, né? Aí o careca veio e falou, ele já foi expulso, aí eu já levantei rapidinho, como se não tivesse acontecido nada. Aí os caras queriam me matar, Luizão. Queriam me matar, falou, pô, você me deu um soco na boca, mas você quer que eu faça o quê? Mas o cômico da coisa foi que eu estava caído, parecia que tinha me matado. Aí o careca, pode levantar a bolinha. Aí eu levantei na hora, pô. O Pani foi no bolinha... O Pani foi no bolinha no vestiário, irmão, cobrar o bolinha no vestiário. Exatamente. Na final, né? Quando eles pegaram, ele me deu de dedo, ele tentou ir para cima de mim, falou, é, comemora com eles lá. Falei, pô, você que me deu um soco na boca, eu não fiz nada, tá doido? Mas é isso, rapaziada. Deixa eu, antes da gente encerrar aqui, mano, deixa eu lembrar de uma resenha com você, mas, mano, na moral, não é para vocês dar risada, não. O Pani, você meteu um TBT na Rússia, tio. Teve uma vez, você meteu um TBT na Rússia, e aí você colocou a casa lá, você meteu uma casa amarela, tio, e a casa lá era vermelha. O que que aconteceu ali? Você tá com doutor? Era praça. Você meteu um praça amarela, e quando você colocou a foto, o bagulho era vermelho, tio. É besta, né? Essa aí, você é besta demais. Você acredita, Bônica? É muito besta. Mano, que memória você tem? Você fica só me acompanhando, não é legal? Mas, Pina, primeiro que você tem cinco Instagram. Cada vez que você viaja, você faz isso. É verdade, é verdade. É isso, não. Cinco. Aí não, aí não. Eu só tenho um. O resto é tudo. Finel 5, ó, Finel 5, Finel Araújo, Finel Araújo 5, 5 Araújo Underline, e aí vai todo mundo aqui, É difícil de seguir. Os caras gostam muito lá, velho. Não, gostam muito. pô. Eu só tenho dois, pai, Finel, agora Araújo, meu, meus amigos, e o meu trampo. É, aí ele meteu eu na praça amarela, aí a foto da praça era vermelho. Eu falei, mano, carai, o que será que está errado aqui, mano? Será que ele... Mas ele foi e apagou rapidinho. Encaro. E depois ele meteu o TBT de novo lá, eu falei, não, não é possível. Apagou rapidinho. esse negócio é visto. O Pula falou que quando viu, saiu o Pula, mandou uma mensagem para ele, a praça é vermelha, quer que ele vá tinta para a gente pintar? Vou contar uma aqui, vou contar uma aqui, vai velho. Torraí, eu com Pula, Torraí, São Petersburgo. Olha essa dupla. Vem para Moscou. São Petersburgo. Vem para Moscou. Falei, mano, mas eu não sei, mano, como que eu vou? Não, vem, eu te ensino e tal. Falei, Pula, eu não tenho internet, mano. Não, eu vou te explicar certinho. Vai ver, do Luizão e careca. Beleza. Explicou ali certinho, no telefone, mandou áudio, mandou, né, os nomes, né, das estações e tal. Beleza, estou indo. Aí eu confundi um nome numa estação lá. Falei, caralho, será que é aqui, mano? Puta, estou sem internet agora. Tentar ver aqui, né, se eu consigo é internet aqui, né? Pegar a internet. Beleza. Aí eu, te juro por Deus, vocês vão rir demais. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Beleza. Deu certo. Muito. Cheguei lá. Cheguei na estação. Beleza, cheguei. Aí eu falei, porra, e agora? Como que eu vou, né? Como que eu vou falar pro táxi? Quero lá ir no Dínamo, lá no treino. Eu tava ficando na época. Porque eu quero ir lá na quadra onde o Dínamo treina. Falei, cara, é o Deus. E em russo, né? E em russo. Tradutor. Aí eu ia no tradutor, os caras metem aqui, tipo, não, 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 não. Beleza. Aí, dei uma sorte lá, resumindo, passou uma mulher lá, pedi pra rotear rapidinho, a internet, ninguém cumpula. Mano, tô uma hora aqui, tentando desenrolar, consegui aqui uma doida aqui, dei sorte. O que que eu falo? Vai lá no táxi lá. Beleza. Lá no táxi. Passa o telefone, o cara não quer atender. Eu falei, pula, o cara não quer atender. Pai, dá na mão do cara. Mas o cara não quer atender, você tá doido? Não, sem falar, cara. Beleza. Aí o cara, que foi, que foi, que foi o telefone, caralho, sabe? Eu pego o telefone e tal. Botei no meu avô, aí o pula falou, aí o cara, beleza, vou levar lá. Legal, pula. Aí eu chego lá, cadê você? Tá na sua casa. Aí como que eu vou falar pro cara? Ó, quero ir lá na casa do pula. Mas deu certo, filho? Não, só morreu, só um 150 dólar aí. Um tipo de troco. E falei, depois a resenha, o cara aqui, a ilusão, falei, tu vai pagar que tu ganha bem, devolve meus 150. Mas ele pagou. Não, não, porque eu pagou, deu atenção. Não, não pagou, mas deu atenção. Sabia que ele não tinha pago. Curou, Eu não sei no final da história. Sabia que ele não tinha pago. Os caras são... Eu gosto também. É, vou dar um bracinho aí pro pula, e pro... mano. O que eu falei pra vocês, vocês não acreditam, mas é sério, é pessoas que eu converso, bastante. O Júlio César dispensa comentário, aí vocês conhecem, aí o Careca e o Ruizão. O velhinho é mil grau. Quando eu disputei o Mundial, me mandou, foi o primeiro a me mandar mensagem. Quando eu classifiquei, foi o primeiro, falou, desfruta desse momento, agora é sua hora, agora mostra o seu valor, joga o futsal. Então, tipo, porra, converso com o velhinho direto. Velhinho, um grande abraço, obrigado pelos ensinamentos, os conselhos. e gosto da caminhada. Vinícius, antes de encerrar, só pegando esse gancho do Júlio, eu sempre acompanhava o Júlio, né, mais pelo YouTube, e daí ele foi jogar com a gente no Cipatô Monstro, Careca. Aí, bolinha, tem um extra em São Paulo, eu não tô brincando, a quadra deve ser um pouco menor do que o quarto que vocês estão aí. Um pouco menor. Aí, mano, eu, porra, eu vi o Júlio fazer barbaridade, numa quadra 40 por 20, na Basílica, aí eu vi ele, enfim, eu vi ele fazendo tudo. Daí a gente foi jogar, né, mano, aí ele me chamou de canto, ele falou assim, Luizão, onde você quer receber a bola? Daí eu falei, ali. Ele falou, então, fala o seguinte, para de ficar brigando lá com o Beck, pode balançar e aparecer lá que eu vou te achar. Só que, mano, não tinha espaço, tá ligado? Não tinha espaço. Daí eu, pô, eu sempre respeitei os mais velhos, né, não sou burro. Aí eu balancei e fui lá, ele meteu a bola no meu peito, aí ele veio perto de mim e falou, não precisa nem gritar, que eu já estou te vendo faz tempo, tá? Caraca. Daí é mano. É, ele foi, achava muita bola com muita facilidade, né, ele. Cara, e é impressionante, do jeito que a bola vinha, a bola vinha quase morrendo já, não tinha nem que fazer força para dominar. Tipo macia, né, só para, só para, daí eu falava para ele, Júlio, teu passe vem igual aquelas bolinhas de golfe do desenho do pica-pau lá, que ele passa, até por uma bola mais, morrendo, tá ligado? Isso aí é louco, impressionante. O alemão é muito fraco, muito fraco. Demais, velho. E aí, Boleta, Nego Fina, curtiram, tá aqui com nós, trocar uma ideia. A gente não morde bolinha, você viu, né? Não, tá louco, agora que esquentou, que tá da hora, né? Tô suando, vai que tampa de marmita, que nervoso pra caralho. Pra caralho. Mas tá, pô, mas rendeu, a resenha é boa demais, irmão, parabéns mesmo pelo trabalho aí, na moral mesmo, e pô, é uma satisfação de estar participando aí, uma honra, de verdade. Falei pra ele, que ele não é acostumado, né, o Luizão, e o Careca sabe muito bem disso, ele é meio envergonhado, vocês vêem aí ele pouco na rede social, ele não é fã disso, eu sou mais resenha e tal, mas, pô, tô muito feliz, o Careca, de você fazer esse convite, ficar mais perto de um irmão aí, que eu sou suspeito a falar dessa pessoa aí, né, da família dele, né, sempre me acordeu bem, sempre me tratou super bem, satisfação, irmão, esse momento aí que eu guardo aí, porque... Não vai chorar aí, Careca. Tô quase, mano, porque, Bolas, você... E, Luizão, você não tem noção... O carinho que eu tenho por você aí, às vezes eu tenho o meu jeito ali, mas, mano, máximo respeito, quero voltar e poder ganhar perto de vocês aí, que eu costumo dizer que eu quero ter histórias, né, histórias com pessoas boas, pra quando eu parar, eu poder resenhar com meu filho, falar, joguei com aquele ali, joguei com esse aqui, então, obrigado pelo convite, que Deus venha abençoar vocês nesse grande projeto aí, e o que depende... do Nego Fina, de uma ajuda, alguma coisa, pode contar comigo, tamo junto, tá? Obrigado. Eu quero te corrigir, tá? Não é você que jogou comigo, não. Eu joguei com você. Então, isso daí tem que ficar claro, as pessoas precisam saber o quão craque você é. Então, é aquilo, as cabeçadas fazem parte da vida, fazem parte pra gente poder amadurecer, e dá pra ver que você amadureceu bem, seu cabelo é a prova disso. No óculos. E o óculos dele, né? E o óculos, né? E o óculos de saideira, olha isso aí, você é louco. Márcio, obrigado, Finel, obrigado, Bolinha, por disponibilizarem o tempo de vocês pra bater esse papo aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham um término de temporada aí, muito satisfatório, que vocês alcancem os objetivos de vocês. E é isso, a vida de vocês é luta, a luta não para nunca, vocês são guerreiros pra caramba, porque vocês têm que passar por várias situações aí, e quando chega ali nos 40 minutos, ninguém quer saber, ninguém, 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 se vocês estão com salário em dia, se o filho de vocês está doente, se a mulher de vocês está reclamando por alguma situação por causa do atraso, e vocês têm que estar lá sorrindo pra quem está assistindo o jogo, têm que estar lá competindo pra caramba, representando uma cidade, representando um país, então, eu sou muito fã de vocês, e eu espero que a carreira de vocês durem muito tempo ainda, pra vocês desfrutarem de todos os momentos que vocês têm por aí, beleza? É isso, rapaziada, eu sou suspeito também pra falar de vocês dois, Bolinha, você sabe o amor que eu tenho por você, eu te vejo, meu coração já enche de de sentimento bom, né, velho? Depois de tudo que eu passei com a Laurinha, bola, você está entre as cinco primeiras pessoas que eu liguei pra dar notícia, você sabe disso, velho? Você sabe como é que foi difícil estar aí, você sabe como é que foi difícil esse momento nosso aí na na França, mas eu saber que eu tinha tua amizade, tua parceria, tua pessoa, me dava... Amadurecemos, irmão, amadurecemos na dificuldade, né? Nossa, demais, né? O Luizão, o Luizão, você fala que você não sabe, né? As pessoas falam assim, eu não sei por que as pessoas não viram profissional, né? Ou é porque não tem essa resiliência, ou senão são porque eles são mais inteligentes que nós, né? Não quer passar, né, cara? Não quer passar por isso. Finel, já falei pra você tudo que eu penso de você, é pouca ideia, só quero estar te acompanhando só, estou torcendo pra que vocês estejam no próximo Mundial, né? Quero ver vocês lá com a seleção da Azerbaijão, acho que está em eliminatórias aí, né? Vamos torcer pra que dê certo. Agora tem um monte de equipe, não é possível que vocês vão ficar de fora também, né, mano? Agora aumentou o número de vagas, e eu acredito que vocês vão estar no próximo Mundial, e a gente vai estar aqui torcendo pra vocês, e vendo lá pelota rolar. Pô, mais uma vez, obrigado aí, rapaziada, pelas palavras, que Deus abençoe o projeto de vocês aí sempre, se precisar de nós, uma satisfação estar aqui na entrevista junto com o meu irmão, me deixou mais à vontade, mais tranquilo pela resenha, e obrigado aí, precisarem de nós, é só dar um salve aí, e vamos juntos. É nóis, e o Bolinha só é tímido nas câmeras, viu, porque fora dela, meu Deus! O Finel, o Vandão aí também, certo, Vandão? com certeza, o Finel, mas você não vai cantar Ivone Lara pra nós? Saizera? Palminha, 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 então, vai! Tchau, 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 É nóis, Luizão, Luizão, eu te amo, meu irmão, tamo junto sempre, sou teu fã, é o rei da Vaz, é o cara que manda aqui em São Paulo, é nóis, tamo junto, valeu! Valeu!